Agora a Série C, de novo, o Confiança deixou escapar a vitória dentro de casa na partida contra o Sampaio Correia. Muita chuva, muitos gols e a despedida de mais um ídolo da torcida proletária. Muita chuva para a despedida do artilheiro Tito. Mais um camisa 9 que entra para a história do Confiança. Artilheiro, campeão e craque do campeonato segipano 2017. Artilheiro do time também na Série C. Ele recebeu uma proposta de um clube da Europa e vai jogar na Romênia. No último jogo dele pelo Dragão, estreia do novo uniforme amarelo e começa com um lance polêmico. Álvaro queria pênalti, mas a arbitragem marca apenas escanteio. Na cobrança, a bola procura o camisa 9, que está bem marcado. O Sampaio Correia chega com o Valderrama do Maranhão. Falta a ensaiada de André Beleza para o zagueiro Gabriel. E o goleiro Alex Alves evita a finalização. A Bolívia querida de novo no ataque. A defesa sergipana corta mal. E Marlon, o camisa 10, manda um direto na trave. A resposta vem com ele. Tito, que dribla e solta a canhota. O Sampaio chega de novo com Marlon, que bate cruzado e Henrique vai bem na defesa. O Dragão chega de novo com Tito. Ele avança, toca para André Beleza e Álvaro chega para completar o lance do primeiro gol. Confiança, 1 a 0. Hora de homenagear a esposa na noite dos namorados. Dois minutos depois, o árbitro brasiliense não marca falta no artilheiro. E o Sampaio Correia aproveita mais um vacilo da marcação. Defesa aberta e no passe de Marlon, o William toca com categoria. Deixa tudo igual no Batistão, 1 a 1. Já no segundo tempo, confiança para cima. Tito ajeita e Diogo isola. De Everton Santos para Álvaro, que devolve de calcanhar. Bonita jogada, que termina com o toque esperto de André Beleza. Gol do Dragão Amarelo, 2 a 1. Mas, a defesa azulina não estava do mesmo nível do ataque. O goleiro Henrique evita um empate com Reginaldo Júnior. Só que depois do escanteio, a marcação cochila de novo. E a vantagem dura apenas 3 minutos. Gol de João Vitor, 2 a 2. Gol de Vitor, 2 a 2. Sempre em busca do gol, Tito tenta fazer o dele na despedida. Mas não consegue. Álvaro tabela com o artilheiro e chuta para fora. Mesmo sem tocar na bola, Tito deixa Álvaro na boa. E a defesa maranhense chega na hora certa. Diogo manda na área. E o camisa 9 chega um pouquinho atrasado. Esse foi o último lance do Mato Grossense que virou o ídolo no Dragão. Aos 36 minutos, Tito sai, Rômulo entra e a torcida já fica na saudade. Fica também com a sensação de que o time deixa escapar mais uma vitória dentro de casa. Confiança em Sampaio Correa, 2 a 2. Fica também com a sensação de que o time deixa escapar mais uma vitória dentro de casa.